Salve, salve galera do canal. Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês aqui a Lu, responsável aqui pela My Therapy, aqui em Curitiba. Sim, tô aqui em Curitiba, pessoal. Vim de São Paulo, peguei um avião só pra passar com essa excelente profissional. Só agradeço. É isso aí, pessoal. Aproveitar o canal e trazer pra vocês aí mais uma fonte de informação pra vocês, que hoje vai ser a sessão que a gente vai fazer aqui, vocês vão acompanhar aí. Fala também um pouco dessa particularidade que a gente tá fazendo, que é a sessão pré-palco, né? Exatamente. Eu sou de formação sul-maçoterapeuta, atuo na área há 12 anos, desde então trabalhando com atletas de ponto de alto nível, desde o início. E meu trabalho evoluiu muito graças a esses tipos de atleta, né? Onde a gente consegue fazer estímulos diferentes do que a gente vê por aí, né? Na fitoterapia convencional, na maçoterapia convencional. E os resultados falam por si só, né? Nós estamos aí com os melhores e veio longe só pra fazer a sessão, né? Exatamente. Peguei um avião só pra passar com ela aqui. Minha competição tá chegando. Eu tenho sete semanas até a competição. A gente vai fazer essa sessão. A Lu vai estar indo pra São Paulo depois. Vamos fazer outra sessão. E a gente veio trazer esse material aí no vídeo pra vocês, pra vocês conhecerem o que é a preparação de atleta. E não é só ferro, não é só dieta. De jeito nenhum. Importante ressaltar que no Brandão, né? Que ele levou o overall. Nós fizemos um trabalho intenso de liberação homeofacial. Três dias. Exatamente. Véspera e nos dois dias que subiu. Coisas que atletas geralmente eles evitam. Eles fogem véspera de campeonato de liberação. Até concordo com eles porque a gente tem que ter um profissional qualificado que consiga atender a necessidade deles, né? Inclusive, a primeira pegada, o Liz falou, o que você tá fazendo? Eu, por quê? Será que não vai reter? Você lembra disso? Foi, foi. E assim, fizemos um trabalho excepcional. Ele subiu melhor ainda no terceiro dia. Com certeza. E estamos aí pra mostrar mais resultados, né? Legal, pessoal. Então, pessoal, tem aí mais pra vocês, mais informação no canal, mais um conteúdo bacana pra vocês acompanharem. Vai curtindo a sessão aí. Quer uma profissional aqui em Curitiba? Essa aqui é a mulher, não é o cara, é a mulher. Tamo junto, gente. Pessoal, acompanha a gente. Tá sentindo essa dor, tá um pouco mais presa? Pra outra. Ou não? Não, acho que tá um pouco. Tá um pouquinho, mas pra posar, tá sentindo travar, rodar? Não. Pernas. Pode virar. Tá. Beleza. Postas. Beleza. Fechou, Thiago. Pra treinar. Tá sentindo travar alguma coisa? Não. Nada, tá tudo sério. Não leve desconforto num tempo. Eu fiz com o Pátio de costas. Aí com isso do ano manquinho daqui atrás. É, por causa da dorsal ali que tá puxando um pouco. E fadiga, como que tá a recuperação de um dia pro outro? Meu, esses dias eu tenho ficado, eu falei, vou fazer essa sessão com a Loura. Hoje eu vou ganhar uma operação, mas vocês que são três vezes. Sim, isso que eu ia te falar. Até porque vai dar um baque aqui a sessão que a gente vai dar bastante intensidade. É, que a última vez, lembra que a gente fez aquele trabalho de soltura e ele deu uma encurtada de novo, né? Não, mas é isso aí. E inspira sem elevar os ombros, relaxando linha de pescoço, tá? Vamos deixar a cervical alinhada aqui, ó. Isso, o queixo assim. Inspira bem grandão. Aqui que eu quero que cresça, tá? Aqui. Abre a costela. Controla a volta desse ar naquele zíper que eu te ensinei. Isso aí. Mais uma vez. Abre a costela. Isso, solta o ar, ó. Isso aí. Apneia e vácuo. Ótimo. Agora vem, alonga. Traz aqui. Solta o ar com calma, Thiago. Sem balão. Perfeito, perfeito. Nossa. Você é grande, você é denso. Pra gente conseguir atingir o que a gente precisa, a gente precisa trabalhar a respiração. Você quer levantar, tomar uma água, tá tudo bem? Relaxa o ator, ó. Isso aí. Lembra de soltar o ar. Isso. Sempre no zíper. Controle lá do corte. Bastante consciência na respiração até o campeonato pra palco. Isso vai ser fundamental. Leva lá o braço lá na parede. Isso. Só que eu quero aqui, ó. Tá? Volta. Volta. Volta o braço. Vai, leva. Devagar. Volta pra cá de novo. Vai, leva. Isso aí. Mais uma vez, tá? Volta. Não. Recua. Vai. Perfeito. Eu não vou trabalhar com ventosa fixa em você, pra gente não correr o risco de deixar marcas, tá bom? Até porque a gente tem aí quantos dias? Sete semanas. Sete semanas. Faz quanto tempo que eu não atendo você, né? A gente ficou um tempo passado. Então eu não vou correr o risco. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Só leva lá. Volta. Aqui é bem rapidinho. Vai lá. Leva lá. Vai. Alonga lá. Isso. Inspira grandão aqui. Sem balão. Mais uma vez. Solta o braço. Solta. Isso. Respira. 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 Você sabe que eu não tenho dó, né? Eu sei. Quase. 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 Lembra daquele ponto que a gente trabalhou a última vez, que doeu muito? Essa inserção aqui, ó, que a gente precisa soltar. Então a gente vai trabalhar junto, tá? Você vai fazer este movimento. Devagar, com consciência, você treina, você sabe o limite. Vai lá, leva o cotovelo. Alongando lá. Nossa, não dá, não dá. Solta o braço. Isso aí. O mínimo que você fizer, tá ótimo. Recua, volta, vamos devagarinho. É um trabalho de formiguinha. Isso aí, Nelson. Solta o peitoral. Isso. Agora leva lá o cotovelo, vai. Leva, leva. Ah! Ah! Por que que eu falo que evolui muito no meu trabalho? Eu trabalhei em parceria com vários atletas igual você, bons. E que a gente foi fazendo testes. Ah, vai chegar o momento que a liberação vai... Você vai ter que fazer a liberação, fazer uma refeição e comer, ou ao contrário. E você vai sentindo... Caraca, eu não canso. Isso, sim, exatamente. É aquilo, é um treino, entendeu? Inclusive hoje, quando você for treinar com o Pacho, se você sentir que tá... Poxa, parece que eu já treinei, tô fadigado, cansado. É normal. É normal, entendeu? Pode ser que você não sinta isso, porque o teu... Você já tem um alto rendimento. Sim, sim. É muito denso. Mas amanhã você vai tá o quê? Baqueado. Isso aí, aham. Você também. Exatamente. Lembra de crescimento, alongar, ganhar espaço. Corrige o pé, Thiago. Ativa o serrátil. Lembra? Empurra minha mão. Empurra. Força. Ativa o serrátil. Controla a volta sem zíper. Aliás, sem fazer balão, desculpa. Não vamos perder esse espaço que você tá ganhando aqui, ó. De novo. No zíper. Apneia. Varre o barco. É bom, Thiago, segurar no nosso braço aqui, porque tá cheio de creme, Thiago. Se não, não vai, tá? Só pra... Olha lá. Deixa alongadinho. Inspira. Expira. Apneia. Puxa esse barco. Varrendo. Cresce a linha de coluna. Alonga, Dani. Solta. Solta o ar junto. Sem balão. Mais uma vez, tá? Então você vai, inspira, solta o ar. A apneia. No vácuo, você tá ganhando o quê? Espaço. Né? O que a gente não consegue na liberação manual. É só através da respiração de afragmática. Entendeu? Então, eu estou te ajudando na tração. E daí você solta o ar, voltando a tração. Entendeu? No controle. Porque se eu te seguro lá e você solta o ar, você não vai ter controle. Então o que vai acontecer? Uma bexiga. Você vai dar uma bexiga nova pro seu filho, sem amarrar. E é isso que acontece com o abdômen de vocês. Dilata. Fazendo o vácuo errado. Tá vendo como que é diferente, né? Desde a inserção, né? Solta. Deixa solta. Contrai a perna. Volta. Sobe, 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 sobe. Isso aí. Mantém contraída aqui em cima. Agora abaixa. Não prenda a respiração, tá? Caraca, meu velho. Dani, segura a maca aqui pra mim. Segura a maca. Não prenda a perna. Coloca a perna aqui, ó. Solta. Quero ver crescer e mexer elas aqui mesmo. Solta e relaxa agora. A apneia, varre o vácuo, cresce. Ativa. Isso aí. Controla a volta. Pode descansar. Perfeito. Conseguiu ganhar espaço. Isso aí. Muito bem. Tá muito bem. É isso aí, pessoal. Essa foi a sessão. Quase duas horas, viu, né? Isso aí. Duas horas. Aí a Lupe pegou bem firme. Fez um geral. Como eu sou de São Paulo, não consigo vir sempre aqui, então a gente trabalhou todo o corpo. Aproveitar o máximo a sessão, né? Daqui ele vai pro Pacho, pra Overal, vai fazer um treino. O treino com certeza vai ter um alto rendimento. Certo. Vou tentar. Com certeza. Amanhã com certeza vai estar moído, mas faz parte do processo. É isso aí mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Acompanha aí. Vamos lá pra Overal agora. Isso aí. Valeu, gente. Fala aí, galera. Chegamos aqui na Academia Overal. Vim fazer aquele leg day depois da minha sessão aí. E tô aqui com o meu parceiro Pacho. Mais um treino, né, parceiro? Mais um treinão aí pra vocês. Leg day. Hoje é aquele leg day especial. Aquele leg day pra quem tá buscando procargem, hein? Vamos ver. Vamos ver o que vai sair. Depois dessa sessão que eu fiz hoje, vamos ver o que vai sair. Thiagão, preparei um treino diferenciado. Colocar alguns estímulos diferentes aí, pra gente buscar essa procargem pra você, hein? Legal. Vamos nessa. Tenho certeza que é muito diferenciado e vai ser um baita treino. Então vamos lá conferir. Leg day. E aí, acompanha aí, pessoal. Galera, então vamos iniciar o treino do monstro aqui. Vou propor pra ele um treino onde a gente vai conseguir trabalhar em diferentes ângulos do que ele tá acostumado. A ideia é, ao invés de eu chegar aqui e mandar ele agachar pesado, colocar algo diferente. Um estímulo a mais do que ele não tá acostumado. Então a gente vai iniciar aqui com a funda, né? Entre os steps. E a ideia aqui do step, ele vai estar entre os dois steps. Então ele vai conseguir um estiramento maior de quadríceps. Trabalhar pontos, né? Fibras ali, que a gente não trabalharia de forma tradicional. Então vamos lá, monstro. Vamos fazer esse afundo aí entre os steps. Vou mostrar a regulagem pra vocês. Então o Thiagão se posicionou lá. Barra nas costas. A perna, a força vai vir toda da perna da frente, olha só. Então lutar entre os dois steps. O joelho, quadril totalmente embaixo da barra. Força só no calcanhar, monstrão. Só o calcanhar faz força. Controle de negativa. E vamos lá. Isso, olha a cadência. Na técnica, sem roubar, sem acelerar. E vamos junto. Controle na tua descida. Excelente, segura, monstro. Vamos lá, quatro movimentos comigo. Vamos lá, vamos lá. Bora. Controle na negativa. Vai. Mais duas. E mais uma lá embaixo. Guardeou. Aí. Já faz o outro lado. Daí descansa, monstro. Deixa afundar bem. Olha só a amplitude. O joelho vai lá embaixo. Ótimo. Lá embaixo. Quatro movimentos, monstrão. Lá embaixo. Vai se pisar, eu tô aqui, ó. Desce bem. Afunda, afunda, afunda. Só mais dois. Desce lá embaixo. E a última, monstro. Vai. Aí. Boa, monstro. Respira. Vou dificultar um pouquinho pra ele colocar mais cinco quilos que ele aguenta. É um exercício, a gente coloca uma técnica aqui, que vocês não vão conseguir colocar trinta, quarenta quilos cada lado. A carga vai cair bastante. Por quê? A ideia é a tensão o tempo todo, mais amplitude e não deixar ele ter ponto de descanso. Então, é um exercício extremamente desgastante. É desconfortável, mas muito eficiente. Monstrão, vamos lá. Vamos lá, monstro. Tô com você. Tá em busca desse Procard aí. Vamos lá. Ó, quadril de olho sempre embaixo da barra. Controla tua descida, monstro. Lá embaixo. Pode deixar descer, monstrão. Isso. É lá embaixo que vai fazer a diferença. Trabalhar aquela fibra a mais. Vamos lá. Quatro comigo, ó. Um. Negativa. Segura, segura. Deixa lá embaixo. Vai. Explora lá embaixo. E a última. Vai lá embaixo, lá embaixo. Aí, monstro. Troca a perna. Vamos explorar cada ponto do movimento. Fibra, fibra. Calcanhar fazendo força. Sempre no calcanhar. Lá embaixo. Controla negativa. Controla. Desce, monstro. Lá embaixo. Bora. Lá embaixo, lá embaixo. Isso. Quatro comigo. Quatro comigo. Vamos que você consegue. Vamos. Tem força aí. Bora. Lá embaixo. Dois. Deixa aí. Deixa aí, monstro. A última. Lá inteira, inteira. Lá embaixo. Vamos. Bora. Aí. Isso aí. Respira. Bem completo. Deixa aí. Sente alongar. Controle bem isso negativo. Principalmente a negativa, tá? Vamos explorar bem cada pedacinho do movimento. Pronto. Isso, ó. Tudo completo. Isso aí. Excelente, monstro. Controla a negativa. Isso. Freia essa negativa. Lá embaixo. Excelente. Lá embaixo. Bora. Vai comigo. Vamos. Vamos, monstro. Vamos explorar mais. Você consegue mais que isso. Vamos. Ó. Eu vou te ajudar. Vai quatro, ó. Uma negativa lenta. Duas. Mais dois, monstro. Vamos. Segura. E mais uma. Lá embaixo. Vai. Comigo. Vai. Bora. Lá embaixo. Lá embaixo. E guarda. Aí. Vamos lá. Deixa descer. Deixa descer. Isso. Força de calcanhar. Lá embaixo. Vamos. Vamos. Bora, monstro. Menos de oito semanas pra você. Desce. Desceu. Ó. Ainda tá sozinha. Vai. Vai. Agora que vai começar a pegar. Agora que vai fazer a diferença. Comigo, ó. Quatro movimentos. Quatro. Negativa lenta. Só três, monstro. Só três. Vamos. Bora. Pra cima. Duas. Lá embaixo. Lá embaixo. Vai. E a última agora. Vai. A melhor. Afunda. Deixa alongar. Se quadrispes explode. Lá embaixo. Lá embaixo. E guarda, monstro. Guarda. Aí. Guardou. Boa. Finalizado, então, o nosso primeiro exercício. Agora a gente vai lá pro leg press. Fazer um B7 lá no leg press. Vamos. A gente vai explorar repetições completas, parciais e repetições lentas. Não falta quantos, hein? Cara, comecei agora, hein? Comecei agora. Vamos revisar? Vamos, hein? Então, pra integrar o TV, hein? Mais na nossa técnica daí, hein? Vocês querem me matar, mas vamos ver. Seguinte, então. Vamos lá. Quero ver. Vamos botar amplitude, tá? Postura. Pode descer bem. Vamos lá. Vamos descer um pouquinho mais, irmão. Vamos vir até minha mão aqui, ó. Isso. Vem lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Pode vir um pouquinho mais. Dá pra gente explorar mais esse quadríceps aí, hein? Vem. Aí. Boa. Desceu. Vai lá embaixo. Lá embaixo. Isso. Pode vir até tocar minha mão. Boa. Isso aí. Desceu. Excelente. Bora. Vamos lá. Mais três. Tocando minha mão. Só vai valer essa que descer, hein? Uma. Bora. Vem. Duas. Vamos. Bora, 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 bora. Mais uma ainda, mais uma ainda. Vamos lá. Bora. Desce. Desce. Explode. Agora vamos fazer umas parciais. Vem. Vem. Dez. Aqui. Nove. Isso. Pode acelerar. Oito. Sete. Seis. Vamos. Cinco. Bora. Quatro. Bora. Três. Bora. E mais uma. Aí. Boa. Isso aí. Vamos lá, monstrão. Parabéns. Funcionou. Vou deixar uma pisada um pouco mais aberta, pra você ter bastante amplitude, tá? Aí. Desce, monstro. Aí. Isso. Boa. Isso aí. Cinco movimentos assim. Um. Duas. Três. Quatro. Monstro. Agora desce. Eu vou fazer parcial embaixo, tá? Cabe umas parcials embaixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E mais dez em cima, vai. Em cima. Agora só o final, ó. Só aqui, vai. Vem. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Guardou. Levanta e vem pra cá, monstro. Aqui, ó. Super slow, tá? Desce super lento e sobe muito lento. Bem reto. Bem reto. Pausa e veja muito devagar. Muito devagar. Força só no calcarno. Voltou. Lento. Não acelera, monstro. Vamos deixar tensionado, ó. Fibra a fibra. Lento. Lento. Desce. Muito devagar. Mais devagar. Explora. Judia desse quadrisco. Só mais três, mas mais lento ainda. Uma. Postura, postura. Duas só, monstro. Duas. Vamos que você consegue. Bora comigo. Vamos, tô com você, vem. Bora, monstro. Vamos? Duas. Super lento. E a última. Desce. E aí. Boa. Vamos lá, monstro. Bora. Desce. Isso aí. Vamos que tem energia nessas coxas aí. Vamos. Explode. Vai. Três movimentos. Um. Lá embaixo. Duas. Vamos para as parciais. Para as parciais embaixo. Vem. Vem comigo. Vem. Vem. Vamos esgotar até a última gota. Aqui. Parcial só embaixo. Isso. Três. Dois. Em cima. Dez em cima, monstro. Vamos, bora. Aqui. Vem. Bora. Pode acelerar essas dez. Vai. Um. Dois. Três. Acelera. Quatro. Móis de quadrisco. Cinco. Põe, monstro. Seis. Vai. Sete. Bora. Oito. Nove. Vem. Vem. Vem para cá. Bora, monstro. Vamos que dá para esgotar mais um pouco. Vai. Reto. Esquece a dor. Penso no Procard. Super lento. Super lento. Sobe mais lento, monstro. Mais lento. Três movimentos. Bem lenta a subida. Três, ó. Uma, super lento. Devagar, vem lento. E a última, a melhor. Lento e sobe lento. Aí. Nossa Senhora. O cara deu muita sorte de a gente revezar bem na hora aqui. Não. Ó, é a última, hein. Abrei lento. A última. Não vai poder ficar devendo aquelas umas. E ele vai ter que fazer o agacho aqui, hein. Vamos lá. Bora. Tá, completo. Esquece que a perna está afeitando. Pensa numa perna grande, crescendo. Pensa no teu resultado. Isso. Lá embaixo. Boa. Cinco movimentos desse, ó. Uma. Controle da negativa. Duas. Lá embaixo. Vai lá embaixo. Lá embaixo. Isso. Amplitude. Mais duas. Mais uma. Mais uma inteira, assim. Vamos. Bora. Vai. Quatro parciais embaixo, hein. Quatro parciais embaixo. Vamos lá. Lá embaixo. Lá embaixo. Só embaixo, ó. Quatro. Três. Dois. Isso. Saiu embaixo. Cabe mais cinco em cima. Vamos. Vem comigo. Um. Dois. Isso. Três. Quatro. E aí. Boa. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Só o calcanhar na ponta. Isso. Tenta ficar bem reto. E agacha. Super lento. Pode pôr a mão pra frente pra equilibrar. Super lento. Desce mais. 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 Vem lento. Vem lento. Vem lento. Vem lento. Bora. Segura. Quatro movimentos. Lento. Lento. Sobe. Lento. Mais três. Mas não acelera, hein. Vai lento. Bem devagar a subida. Mais dois. Segura. Bora. A última. Vai lá embaixo. E vai subir muito devagar. Muito devagar. Vai. 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 Aí. Boa. Isso aí. Boa. Isso aí, galera. Pra vocês verem. Treinão do monstro. Vocês também podem fazer. A gente adequa a carga. Mas trabalha na técnica, na amplitude. E vai ter resultado. Thiago, vamos lá pra última? Vamos lá. A última. A última. Vai lá. Tem que ser melhor que as outras. Vai. Tá brilho bem com a brilha. Vamos lá. Boa, monstro. Isso. Vamos. Bora que dá mais. Lá embaixo. Lá embaixo. Quatro movimentos. Uma. Fácil. Lá embaixo. Mais um. Aí. Parciais. Vamos. Parciais embaixo. Monstro. Bora. Bora. Vai. Cinco. Quatro. Três. Dois. Só em cima. Vai, monstro. Vamos lá. Bora. Foi. Dez curtas em cima. Dez parciais em cima. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Oito. Nove. Guardou. Vai lá. Sobe muito devagar. Isso. Pensa nesse quadrícito fibrado. Pensa nisso. Esse é o caminho. Vai. Desce lento. Quatro. Super lento. Não foge da dor. Três. Não foge. Duas. Sobe devagar. Sobe devagar. Sobe devagar. Vamos, monstro. Vamos. Vem comigo. Vem comigo. É a última. Última. Segura. Lento. Vai. Finaliza. Aí. Pode soltar. Isso aí, galera. Fechado o nosso terceiro exercício. Aqui vocês conseguem ver bem. Vocês vão sentir isso no treino. O Thiagão tá falhando no leg. Né? Aquelas últimas ali por completo. Ele tava falhando. E eu sei que a maioria, quando chega ali ou até antes disso, já vai ter parado. Mas veja o quanto que a gente ainda consegue arrancar dele. E é isso que vai fazer a diferença. Pra gente fazer um cara desse melhorar, é isso aqui o caminho. Esse é o caminho. Nosso último exercício aqui. Extensora. Vamos ver quantas séries for necessárias pra gente esgotar. E eu sei que dá pra esgotar mais. Um cara igual o Thiago. Se eu não levar ele a um limite acima do que ele já tá acostumado, a gente não evolui. Você consegue mais, monstro. Ó, última série. Agora pensa. Aqui, agora a hora da gente desenhar esse quadriscos. Pico de contração, esmagar. Lá no afundo, no leg. A gente não tinha tensão nessa fase final. Aqui a gente vai ter. Então eu quero que você explore muito isso. E falhou, vai ter mais umas empurradas. Mais umas isométricas. Mais algumas pra arrancar aquelas a mais, igual no extensor. Vamos lá. Concentra. Vai. Explode e segura lá em cima, hein. Segura. Isso, desce devagar. Vai lá no alto. Um, dois, desce devagar. Boa, isso aí, monstro. Detalha. Ó, aqui, detalhe no quadriscos. Isso aí. Vamos. Boa, monstão. Vamos lá, vem. Excelente, vamos. Bora. Aperta. Lá em cima. Duas mãos. Mais uma. Fica isométricas. Fica, segura. Cinco segundos. Segura. Quatro, segura. Três, dois, aí. Vamos lá, monstão. Bora. Vem. Pode. Isso. Vamos lá. Pode ir. Explode, esmaga e controla. Isso aí. Explode. Vamos, vem comigo. Isso. Vamos lá, esse é o caminho. Vem. Bora. Desceu. Bora, vamos. Forte. Isso. Vamos, finaliza esse movimento. Lá em cima, monstro. Vamos, lá em cima. Vamos. Bora. Isso. Segura a negativa. Tem três, ó. Lá em cima. Foi, foi. Duas. Chuta. Bora. Mais uma lá em cima. Segura. Só cinco segundos, eu quero. Só cinco. Quatro. Três. Boa. Isso aí. Aí falhou de verdade. É isso aí. Mais uma série pra finalizar o treino, hein? Pensa que os caras que vão competir com você até aqui eles chegarem. É o que você fizer a mais agora que é a diferença. Tá? Estou com você. Vamos lá. O máximo, não deixa nada aqui. Vamos explorar essas coxas. Explodir elas. Bora. Bora. Bota a raiva nessa subida. Isso. Segura a negativa. Boa. Raiva na subida. E segura a negativa. Bora. Explode a subida. Boa, monstro. Vamos. Lá em cima. Vamos. Aí. Esqueça a bioteza no teu resultado. Vai. Bora. Vamos. Chuta. Isso. Vai. Deu sozinho ainda. Lá em cima. Vamos. Bora, monstro. Vamos. Mais uma sozinho. Lá em cima. Bora. Chuta. Palo do embaixo. Respira. Respira. Cinco. Quatro. Três. Bola. Vamos lá. Bora. Oito semanas. Vem comigo. Vem comigo. Vamos. Movimento. Do jeito que der. Movimento. Vai. Três. Dois. Mais um. Fica aí. Daí acabou. Prometo. Vai. Mas eu quero no mínimo dez. Daí acabou o treino. Vai. Chuta. Vai. Um. Chuta. Bora. Lá em cima. Chuta, monstro. Quatro. Movimento. Cinco. Do jeito que der. Seis. Faz. Sete. Vamos. Oito. Bora. Mais uma. É isso aí, galera. Finalizado o nosso leg day. Três exercícios. Será que três exercícios tá bom pra um treino de perna? Três que pareceram dez. Três. Impressionante, pessoal. O que que a efetividade desse treino fez eu sentir aqui. Realmente, minhas pernas, ó. Um extensor ali, ó. Eu tô acostumado a fazer com uma carga super elevada. Eu cheguei nem metade dela. Realmente, a técnica prevaleceu nesse treino, eu acho. E tanto a técnica, a amplitude de movimento e a continuidade, né? A gente começou o treino, a gente aqueceu e foco. Eu gosto de falar, o treino é como um mergulho numa piscina. Frase do mestre Waldemar Guimarães aí. Na hora que a gente mergulhou lá, a gente só vai sair do outro lado aqui. Não para pra conversar, a gente não respira. É pau o tempo inteiro. Exato. E é isso aí. Não tem como um cara desse melhorar se não fizer um treino desse jeito. A gente precisa evoluir e cada vez a gente tem que se superar. E além do limite dele. Espero que vocês tenham gostado. Espero que nossas técnicas aí ajudem vocês também a ultrapassar os limites de vocês. Fiquem com a gente. Acompanha o Monstrão aí, menos de oito semanas. Quando o vídeo sair, já vai estar faltando um pouco menos. Sim, sim. E eu boto fé, novo pró aí. Eu aposto nesse cara, irmão. É isso aí, pessoal. Curte e compartilha. É nóis. Mais um treino pra vocês no canal. Tamo junto. E vai que vai, é Douglas. Nossa.